Olá pessoal, beleza? Eu tô começando mais um vídeo de Grand Truck Simulator, estou com o meu amigo aqui do Free Fire, ele vai participar do vídeo, como vocês podem ver ele tá bem lá na frente, tá com um pouquinho de pressa E como ele, todos os inscritos podem estar participando dos vídeos, é só procurar aí no jogo Loucos por Velocidade e você vai poder estar participando e poder ver seu caminhão no vídeo É isso aí galerinha, curta a viagem, vai ser uma viagem curtinha de Mambuco até Rafaade e vamos nessa Estou aqui com essa skin que eu baixei Eu baixei ela gente, pelo aplicativo, é só você ir no PreStory que você acha esses mods aqui Você acha eles? Entendeu? E pessoal, eu quero estar pedindo a vocês que não se esqueçam de estar deixando o like, de estar se inscrevendo no canal Que é muito importante, gente, você estar se inscrevendo e deixando o like de vocês que é muito importante Porque não adianta só assistir o vídeo Não tem graça só ficar assistindo o vídeo porque a gente precisa muito do like pra poder estar postando mais vídeos Entendeu? Entendeu? Estar fazendo mais coisas pra vocês, tendo mais ideias E o like ajuda bastante, entendeu? E é isso aí galera Deixe o like de vocês pra estar ajudando o nosso canal E curtem a viagem até o final E curtem a viagem até o final Meu parceiro ali, como vocês podem ver E hoje galera, eu estou gravando sozinho porque o companheiro de vídeo está com uma preguiça de acordar Infelizmente está só o sono E é isso aí Nessa quarentena, gente, é sempre bom a gente estar distraindo, assistindo o vídeo Tem vários jogos na pré-histórica, você está baixando e passando o tempo Eu quero deixar um... Eu quero estar deixando um recado pra vocês galera Não... Não saiam muito de casa Porque essa quarentena é necessário que a gente fique bem de casa Porque esse coronavírus não é brincadeira Está afetando muita gente Fiquem em casa, procurem se distrair o máximo que puderem em casa Aqui nos jogos, nos vídeos, no telefone, entendeu? É muito importante Porque essa situação não está muito boa É claro que vai ter gente que vai falar Ah, mas... Eita, nós Deu ruim aqui É, deu ruim Fui falar, deu ruim Eita, nós É, gente, como sempre Dá um ruim Mas vou continuar a viagem Fazer o que, né? Dou um izinho ali A carga que ficou pra trás Mas... Como eu estava dizendo, gente Procura ficar dentro de casa Que é importante É importante você estar Aconselhando os amigos A ficar dentro de casa E, galerinha É... Curtam o vídeo É... Mostrem pros seus amigos Pra que possa estar me ajudando Vou pedir mais uma vez Que vocês estejam deixando o seu like E se inscrevendo no canal Que é muito importante Eu pretendia fazer a entrega Mas não deu muito certo Porque, como vocês puderam ver A carga da rola atrás E... Vou fazer só um... Só uma corridinha Até cardeal E é isso aí, pessoal Conto com a ajuda de vocês Não deu pra fazer quebra de asa Porque... Eu acabei errando a estrada ali Como vocês puderam ver Acabei deixando a carga Pra trás É... E tá fácil pra ninguém, não Tá fácil mesmo Aí, mano Você vai achar um pouco estranho Você vai ver aí no vídeo Você tá com um caminhão diferente Mas é você mesmo No jogo normal Você tá com a Scania Eita, mano Eita, mano Aí é doido mesmo É, rapaz Tá fácil não Já agarrei a carga Rebentei a frente do caminhão X Não tá fácil Não tá fácil Mostra, senhora... Deu ruim Deu ruim É isso aí, galera Vamos chegando ao término da viagem Sei que o vídeo foi curtinho Eita, mano Eita, mano Eita, mano Eita, mano Eita, mano É isso aí, pessoal Curtam o vídeo Deixa o like Não se esqueça De se inscrever no canal E deixar o... E... Acender o finalzinho A notificação Pra você estar recebendo Um vídeo nos jogos E curtem o vídeo Que ajuda bastante o canal E compartilhe também O vídeo nas suas redes sociais Compartilhe com seus amigos E é isso aí, galerinha Tô ficando por aqui E... Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON